A tecnologia Li-Fi. Li-Fi, Light Fidelity, é uma tecnologia de transmissão de dados que utiliza luz visível para transmitir informações. É considerada como uma alternativa segura e mais rápida ao Wi-Fi convencional, que usa ondas de rádio para transmitir dados. A tecnologia Li-Fi foi desenvolvida por Harold Haas, professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Em uma palestra na conferência TED em 2011, Haas apresentou a tecnologia pela primeira vez ao público. O funcionamento do Li-Fi é simples. Uma fonte de luz LED é usada para transmitir dados modulando a intensidade da luz. Esse sinal é captado por um receptor que decodifica a informação. Além disso, o Li-Fi também permite a transmissão de dados em várias direções ao mesmo tempo, o que aumenta a eficiência da transmissão. A vantagem do Li-Fi em relação ao Wi-Fi é que ele é muito mais seguro, já que a luz visível não pode atravessar paredes, tornando muito difícil a interceptação de dados. Além disso, ele é mais rápido, já que as velocidades de transmissão são muito maiores do que as do Wi-Fi. A tecnologia Li-Fi ainda está em fase de desenvolvimento, mas já há algumas empresas trabalhando na sua aplicação prática. Ela pode ser usada em vários setores, como na medicina, na indústria, nas redes de transporte e na aviação. Em resumo, a tecnologia Li-Fi é uma promessa para o futuro da transmissão de dados. Ela oferece vantagens em relação ao Wi-Fi, como maior segurança e velocidade, e pode ser aplicada em vários setores da sociedade. Com a evolução da tecnologia, é possível que ela se torne uma das principais formas de transmissão de dados no futuro.